Só dá nóis andando de mil e cem Acabei de inventar esse funk aí, só dá nóis andando de mil e cem Deixa o like, vamos jogar Stumble Guys, hoje eu tô animado, eu tô tão animado que eu tô bom Aí quando eu tô bom me vem inspirações artísticas, eu até compus uma música aqui Comenta aí só dá nóis andando de mil e cem se vocês querem que faça um clipe dessa música Mas mano, hoje a gente vai jogar Stumble Guys E eu já tô aqui animadão, tô jogando e tô ganhando coroa E aí do nada eu ganho uma coroa e canto essa Só dá nóis andando de mil e cem E aí toda hora que eu tô ganhando eu tô lançando um funkão Minha mãe, ela não gosta dessas músicas, minha mãe é só música da igreja, música gospel Minha mãe o dia inteiro escutando Padre Marcelo, Pastor Eri Cleiton Ela só gosta de música gospel Eu também respeito, eu gosto, eu escuto, mas eu também sou um pouco Eu tenho aquele lado do ser humano, do mundão que gosta de escutar às vezes um Só dá nóis andando de mil e cem Aí irmão, do nada eu tô largando umas dessas Minha mãe já veio aqui três vezes, me encheu o saco Vamos puxar umas partidas, vamos ver se eu vou ganhar, meu irmão Eu tô com medo até de comemorar cada coroa que eu ganhar aqui E ela vem com um cabo de vassoura me dando as costas aqui Mas é por aí, é pelo entretenimento, nós vai, tá? Deixa o likezão, vamos começar as partidas aí, meu irmão Vambora, rapaziada! Que o homem hoje eu acordou naquele espírito do Cristiano Ronaldo Vem de mil e cem que ela está... Mano, eu esqueci a música, cara Eu tava cantando a música e eu esqueci, rapaziada É o clima de emoção que vem mil e ideias à cabeça E o Rafão só quer fazer aquela burra... Ó, a gente já vem por aqui Nossa, eu vou falar um pouco baixo que a mamãe já tá estressada, meu irmão Minha mãe tá passando o rodo ali em casa Falou, ó, você não ajuda em nada mais Você só quer ficar jogando estambulgais Hora que eu largar um rodo no teu ouvido, você vai ver, pia Ela falou assim porque eu tava cantando a música desse funk Que fala algumas coisas meio promíscuas E tem um véio com calvície na minha frente Olha só E aí eu tenho que falar um pouco baixo, rapaziada Que eu tô com medo dela chegar aqui com o cabo de vassoura Se ela chegar com o cabo de vassoura aqui, eu tô lascado, meu irmão Meu irmão, ela tá passando o rodo aqui do lado Tá me olhando torto já, meu irmão Acho que ela percebeu Acho que ela percebeu Se eu tomar a cabada de vassoura no meio dessa gameplay Vocês não têm risada E vambora, Rafão! Que coisa mais linda pra ver você jogar, tá, Rafão? Eu fico emocionado Não faz mais exercer a minha arte Só fica gritando, bom, bobo, com a pateta É igual pateta Você fica gritando Eu já falei pra você, eu acho que para de ficar gritando Poxa vida, não deu o meu ouvido, tá dolorido já Tá, sem coisa linda pra eu tá Bora, cama elástica, rapaziada Silêncio, porque a minha mãe tá aqui do lado Passando o rodo na casa, ilustrando os móveis aí, meu irmão Eu tô falando alto, meu irmão Minha mãe vai vir com a cueca box molhada aqui Vai me dar no pescoço, meu irmão Calma, calma A gente vai ganhar? Eu tô triste assim, rapaziada Porque eu não tô conseguindo gravar com a energia que eu queria Eu queria soltar todo... Aí, eu tô morrendo Aí, ó Tô morrendo Aí, eu fico oprimido Sem poder liberar todo o meu poder Do grito do felino aqui Sem poder liberar toda a minha autoestima E aí, eu não consigo liberar toda a minha química Minha perfeita harmonia da jogabilidade divina Vambora, Rafão Vambora, garoto Vambora Por que você não escuta um CD do Padre Marcelo? Por que? Só porque eu tava... Só porque eu tava cantando a minha musiquinha de funk Eu escuto também Mas eu posso cantar meu funk também Pega aqui, o celular vai escutar um CD do Padre Marcelo E o que tem a ver o Padre Marcelo? Porque você fica gritando aí Gritando, gritando Ah, que exagero Eu, eu... Quando eu faço um burlas, eu preciso gritar Não, não precisa tanto assim, não Pra mim é zero ser a minha parte artística Não, não precisa assim, não Grita, mas com calma Precisa gritar assim, desse jeito Tá bom Pra cá, todo mundo fica ouvindo Pra se ter insulto dentro da casa Só se eu gritar de novo, eu vou voltar aqui Eu não tô brincando com você Para, mãe, para, para, para Eu tô falando sério Mãe Eu tô gravando Você vai, você vai, você vai interromper minha gravação? AdSense Tô ajudando a apagar a luz AdSense Ah, Rafael Eu vou voltar A hora que você for botar o rádio pra escutar o Padre Marcelo O AdSense do Estambulgaro você tá apagando O AdSense E aí você quer me dar, me dar sermão aqui? AdSense Aí, eu perdi a partida, parabéns Eu perdi a partida Calma Aí, ó, parabéns Eu perdi a partida, parabéns Oi, Rafael, vai continuar Você vai continuar Vai, mãe Mãe Vai continuar Mãe Eu vou fazer, eu vou enfiar isso pra na sua boca, Rafael Mãe Eu vou enfiar dentro da sua boca Mãe Eu tô falando sério Parou Parou, mãe Sério mesmo? Vou parar, parei Confiando? Sem uma música do 1100, sem nada Tá bom Parei Se eu voltar aqui, Rafael Eu vou usar esse negócio aqui Cuidado, meu pônei mágico não Ó O meu pônei mágico não Parei Vou jogar, vou jogar, vou jogar, parei Tá? Parei De respeito como mãe toda, toda suprema hierarquia aqui da casa Não vou mais fazer bagunça Alguns momentos depois Mas eu vou tomar um cabo de vassoura no pescoço aqui, menor O que é isso? A minha mãe falou que é minha obra de arte Que é minha coisa linda, garota É patetagem É patetagem Gente Isso aí é falta de respeito com a minha obra de arte Gente É igual falar pro Picasso Porque a obra do Picasso é um papel de... 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 É uma obra de arte do Van Gogh É uma... É uma rebocaagem Não vou falar pra essa Senão eu tomo um cabo de vassoura Mas tem que saber respeitar minha arte também Minha arte é uma arte contemporânea É uma arte surrealista É difícil É de ser compreendida Né? Mano Eu tô afim de hoje Se eu ganhar Estambul no Estambul Guys Hoje eu vou fazer uma rave aqui em casa, meu irmão Ó É heavy baile no bagulho Heavy baile no sistema Heavy baile tá chegando novinho Pra dar problema é heavy baile no bagulho Heavy baile no problema Heavy baile meu... Calma Duvido que deve... Será que deve ter alguém do lado aí ouvindo isso aí? Claro que não Eu tô fazendo entretenimento Ah, você tá erroso na cabeça Chega aqui Não tem ninguém não, você tá fazendo um de boba Mas eu tô gravando isso aqui, vai pro ar depois Não, senhor, sai dessa cadeira aí, sai dessa cadeira Como que eu vou sair da cadeira? Eu tô gravando Não, sai dessa cadeira aí Vamos gravar Por quê? Porque você hoje tá de castigo, você não vai mais gravar mais Por que você é muito doido de castigo? Você tá gritando Chega, ó, ó Tá, eu vou ficar quieto Vou ficar quieto Então você vai gravar em silêncio? Tá Precisa de jogar, precisa gritar assim, Rampanho? Nessa altura tá bom Não, eu tô perguntando Pra jogar tem que gritar? Tem pra você liberar todos os hermônios da alegria, da felicidade, da gameplay bonita Não, senhor, não é assim não Você tem que entender que um jogador de Istanbul Guys, ele tem que ter toda a harmonia da gameplay com felicidade Meu Deus, a minha cara Mãe, mãe, calma Calma Ó o foguetinho, mãe Mãe, o foguetinho, mãe Mãe, o pantufa não Surra de pantufa não Surra de pantufa Se você não tava escutando o CD do Padre Maracena, agora tá agindo com agressividade Não, senhor Tá agindo com agressividade Calma, 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 calma Parei Você tá vendo que eu tô quieto agora? Posso deitar? Vai, vai, vai deitar Não escuta o Padre Maracena Mãe, mãe Toma um suquinho de maracuja Vai deitar, mano Vai pro TikTok lá Vê o faz carinha, faz carão Ó os moleque aí Os moleque chegando quente Ó os moleque chegando como? Os moleque chegando quente Meu! Larguei o tijolo, menor Fala Se a minha mãe voltar aqui, eu tô lascando Se a minha mãe voltar aqui, eu tô lascando Se eu não espelir isso aqui, eu vou te ultar, mano Se eu não espelir isso aqui, eu vou te ultar Segura o frego, meu irmão! Segura o frego! Boa, boa Nossa, eu já vi muito aqui, tá? E ele vem, tá? E ele vem NÃO! Não faz isso! Bora, time! Tô jogando sozinho! Eu tô jogando sozinho com esse time véio Time véio, time fedorento Time fedorento, time véio Time não joga! Cês não joga a bola! Pum! Cês não joga a bola, só eu tô jogando sozinho nisso aqui, pô! O time que não joga a bola, o time que joga... Meu Deus, prorrogação! NÃO! Rafael! Ó, ó! Por que você não faz isso, Pirói? Por que, Rafael? O Padre Marcelo vai levar a minha audicência Vai dar copirate do Padre Marcelo, tá? De novo! Eu só gritei porque o meu time não tava apoiando Rafael, olha pra mim, olha sério pra mim Olha aqui, olha aqui Olha aqui, ó, olha a minha idade, Rafael Eu sou tua mãe, filho Mas eu sei, mas eu... Eu vim aqui, eu pedi pra você Eu te expliquei A mãe hoje não tá bem A mãe tá nervosa A mãe tá brava Aí você fica gritando aqui, filho Eu venho aqui, eu penso pra você Eu volto lá Você continua Mãe, eu vou fazer um negócio aqui Eu vou jogar quietinho agora Quietinho, combinado? Ó, vou deixar até você... Ó, vou jogar a última partidinha Gira até a roleta aí pra você relaxar Gira a roletinha Que roleta? Gira a roleta Gira a roletinha Gira pra você vai relaxar Essa roleta aqui é mágica Vai lá O que que eu comendo é isso, Rafael? Meu Deus! Você... Ai, que saco! Rafael, eu tenho uma mágica Mas você quando tirou a espécie Não grita Ah, passou na trave! Eu te dou dois minutos aqui Se você gritar, hoje não tem mais nada Você vai daqui, você vai deitar E só vai levantar da cama amanhã Sentadinho Quê? Sentadinho Sentadinho? Eu tô falando sério, não tô brincando Ai, rapaz, mas não vai... Tá, 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 tá Não posso gritar, rapaziada Eu tenho que jogar com toda... Toda calma, mano O problema é que nesse mapa eu tilto muito, cara O problema é que nesse mapa aqui eu fico tiltado com esse mapa aqui Esse mapa aqui me deixa tiltado, cara Esse mapa aqui me estressa Esse... NÃO! Rafael? Não falei nada Falei, erguei as mãos Eu estou aqui no quarto, mas eu estou aqui Mas não falei nada Eu tava cantando o Paulo e o Marcelo Tá Eu sou o melhor Enquanto isso... Tá, rapaziada O Laser Tracer aí, mano Ai, caralho Eu tô falando alto, meu irmão Mais uma aqui Minha mãe vai me dar uma cabada de vassoura no pescoço, cara O laser O problema do laser é que eu fico... Eu fico... Eu fico estaticamente feliz O laser me deixa... O laser me deixa... Ele me deixa... Ele me deixa vorais Ele me deixa com todos os meus prazeres Meus prazeres... Tô fazendo som do laser aqui Nossa, o véio da van quase foi da dada de ribanceira, meu irmão Vou largar o tapa no véio da van Aê, o véio da van Meu... Eu não posso gritar Eu não posso gritar Tá, calma, calma 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 Ai, meu Deus Nossa Que isso O negócio tá dramático Momento dramático de jogo, tá? Momento é dramático de jogo, tá? Momento... Isso é dramático Meu Deus É o melhor! Nome do pai de filho espelho de santo Receba Nome do... Melhor do mundo, pô Receba, pai Sim! Me tendo luva de pedreira Eu vou tomar a luva de pedreira Na cara mesmo Agora, se eu ganhar isso aqui Eu vou... Independente se eu tomar uma surra de vara de marmela Eu vou gritar, meu irmão Quero nem saber, meu irmão Eu não quero... É nem saber, meu irmão Ai! Bora, wedizão Bora, wedizão Meu Deus do céu Bora, 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 bora Vai, toma Boa, moleque Tomou a bolada Agora o Rafão vai na frente Embalou Tirou o freio do Monza Bora, Rafão Jogou de lado Bonito do jeito Meu Deus O cara foi pra lava Meu Deus Já era Ganhamos Ganhamos, rapaziada Ganhamos GG pra nós GG pra nós GG pra nós Nossa GG pra nós Muito GG Vamos ver se é o quem vem Só pra dar uma brincada aqui Só pra dar uma brincada Ele tá ali Tá esperando Tá chorando Calma! É o melhor! O Rafão é o melhor! Tá, tá! Ele é o melhor! Eu esqueci da minha mãe Ô, Rafael Hoje eu já falei Você hoje tá me irritando Desde cedo Que a mãe tá brigando com você É porque eu ganhei a coroa Desde cedo, Rafael É porque eu ganhei a coroa A mãe hoje tá de saco cheio com você, Rafael Mas é que eu... Você passou dos limites hoje, tá? Tô indo embora É porque eu ganhei a coroa, mãe Pelo amor de Deus Ganhei a coroa Você Nessa data Muita querida Muita felicidade Pessoal, hoje eu trolei o Rafael Porque ele tá triste Porque hoje é o aniversário dele Nem parabéns eu dei pro Rafael E aí hoje eu peguei e trolei ele Tô irritando ele desde cedo Brigando com ele Parabéns, Rafael Parabéns, Cilindro Parabéns Tudo de bom pra você, tá, filho? Tudo de bom Desculpa, mamãe Não vou me brigar com você, tá? Te amo Eu também amo Eu também amo muito você, tá, filho? Você continua Parabéns pro Rafael E você continua sendo esse filho lindo Maravilhoso que a mamãe tem, tá bom? Você é o cúrio da mãe, tá bom, filho? Eu tô do time daqui encerrando o vídeo Tá bom, filho? Desculpa, mamãe, tá, filho? Foi brincadeira, tá? Você não faz Tá bom, filho? Desculpa É a nossa pateta Trolei o Rafael hoje, gente Hoje foi eu que trolei ele Trolei, gente É isso, deixa o like